Música Saudações Manoladas, beleza? Vou fazer uma perguntinha pra você, você gosta de torresmo? Isso, torresmo, aqueles bem cururucos assim, crocantes assim... Mano, torresmo é bom demais, fala a verdade, né? A não ser você que é vegetariano, você não curte o torresminho Eu gosto, eu gosto de um torresminho, véi Bem com essas paradas que me engordam, sabe? Então tem uma historinha sobre torresmo na minha vida Tipo, todo mundo tem vó, né, véi? Eu tive a sorte de conhecer os meus quatro avós E eu convivi com os quatro Então dos quatro, hoje, eu só tenho um vivo Então é embaçado, né, meu? Tem coisa que não podia acabar, né? Então dos quatro avós que eu tinha, só sobrou um Que é o meu vô, o senhor Aparecido Belenato 92 anos Sobelenato porque ele aprontou com a minha avó Então, eu só tô aqui hoje porque ele e a minha avó, tipo Mas não é isso que eu vou falar hoje Eu vou falar sobre o torresmo Então, uma das minhas vós, ela não tinha dente Ela, tipo, era banguela, assim, véi Tipo, embaixo e em cima E ela não usava dentadura Os velhinhos de antigamente ficavam banguela mesmo E não ligavam pra isso Eu percebia que a minha avó, ela comia mesmo banguela Comia coisa dura, meu vô Eu acho que ela mastigava com a própria gengiva, sabe? Tipo, dente tá aqui, né? Aí, tipo, a gengiva vai fazendo assim Tipo, véi, ela mastigava com a gengiva E não tinha dente Aí essa minha avó, um dia Ela fez torresmo Daqueles pururucas, sabe? E como que é esse torresmo? Ele tem uma casca pururuca Bem crocante E tem, tipo, uma carninha, assim, mole, né? E eu lembro que eu estava na sala Eu tinha uns 10 anos, na época Giovanni, a avó fez torresmo Vem aqui Aí eu fui comer o torresmo lá Fui lá pra cozinha, todo feliz Porque eu gosto de torresmo Tem que gostar de torresmo E esse negócio é Só sei que eu fui com muita sede ao pote, né? Tipo, cheguei lá Já coloquei a mão lá no pote do torresmo Tirei o torresmão e tome na boca Aí eu dei umas duas, três bordidas, assim, ó Ai, tô louco E eu senti algo diferente O torresmo não é molhado, né? E na hora passou um filme na minha cabeça O torresmo, ele não é molhado E a minha avó, ela não tem dente E ela não consegue comer o pururuca Então, o que que ela faz? Ela raspa a parte mole do torresmo pra gengiva Pra gengiva Só sei que depois que eu pensei isso aí, véi Me deu uma ânsia de vó, véi Uma ânsia Que eu fui pra janela da minha avó Sem ela perceber E eu quase gorfei, véi Tipo, vô e vô é tudo de bom, véi Mas vô, eu não aguento, véi Esse negócio, não, não vai Eu não consigo comer um torresmo babado da avó Vai dizer que você come uma comida babada da sua avó Você come? E eu não como Bom, galera, o vídeo de hoje é só isso mesmo Se vocês gostaram do vídeo Clica no joinha Se você não se inscreveu no canal ainda Tá vacilando Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos E é isso aí, galera Até a próxima, hein Até a próxima, pessoal Fui